Atenção galera, amanhã dia 13 de abril, sábado, teremos uma live. Fiz uma pesquisa e realmente a galera votou com 48% da votação, movimentações de ataque e defesa. Amanhã às 10 horas, vamos treinar comigo ao vivo. Um grande axé e um grande abraço. Achei galera, salve a todos que acompanham esse canal. Mestre Pé de Vento aqui com vocês mais uma vez. E agora chegamos no trailer 1, a hashtag 10, da nossa websérie passo a passo. E sempre quando chegarmos nas edições de número 10, 20, 30, por aí vai, eu vou trazer o trailer com as próximas 9 tutoriais, as 9 acrobacias que sairão como passo a passo, na forma de tutorial. Então, gente, é muito simples. Vocês vão assistir as 9 acrobacias. Vocês vão comentar a hashtag e o nome da acrobacia. A hashtag, comento o nome da acrobacia, né? A hashtag, acrobacia tal, vocês colocam lá. E a mais pedida, eu vou deixar em uma ordem de produção, né? Um alto índice de execução aí em postagem pra vocês, tá bom? Então, escolha, faça sua escolha por ordem de preferência. Ah, mas eu prefiro um tal, dois tal. Não, escolhe uma, só uma aqui. E aí, a mais botada, eu vou gravar primeiro, postar primeiro e as outras, né? Assim em diante. Então, galera, já deixa aquele like, comenta que tá bacana. No hashtag, acrobacia desejada. E também, gente, compartilha. Aí, ó, se você tá no celular, tem um botãozinho embaixo, compartilhar. Compartilha lá no WhatsApp, no Instagram, tá bom? Compartilha com a galera, pra galera comentar também. Obrigado mais uma vez. E fiquemos aí com as 9 acrobacias dos próximos tutoriais. Um grande axé, galera! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.